Paulo Lamarck é engenheiro eletricista eleito pela segunda vez como deputado estadual. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Lamarck procura legislar projetos de lei voltados para a área tecnológica, buscando o desenvolvimento do Estado. Alguns desses projetos são criados dentro do CREA. Exemplo disso é a Lei de Inspeção Predial, que evita problemas nas construções. Uma discussão do Conselho para garantir a segurança da comunidade e também um projeto de lei de cunho sustentável, que traz regras e definições sobre o descarte de veículos antigos. Atualmente, como presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia, o engenheiro traz a experiência de sua formação na atuação como parlamentar. O perfil de atuação do parlamentar está diretamente relacionado à sua vivência, à construção da sua vida. E essa forma que é característica da engenharia de identificar um problema e buscar uma solução, isso deve ser objetivo, deve ter repercussão prática, eu acredito que é diferencial na nossa atuação parlamentar. Outro engenheiro envolvido com o poder público é o deputado estadual Ivair Nogueira. Ex-secretário de Obras e prefeito de Betim, o engenheiro civil busca trazer os debates da engenharia para a casa legislativa. Nós temos temas importantes como, por exemplo, a mobilidade urbana, que é um tema da mais alta importância, precisa ser discutida e precisa ser discutida com quem entende o CREA, neste momento, tem uma representatividade muito boa e pode dar uma colaboração de extrema viabilidade. Também especializado na área técnica, Tarcísio Caixeta sempre está envolvido em temas voltados para engenharia. Como representante do CREA na Câmara Municipal, o vereador que é engenheiro de Minas, com especialização em engenharia sanitária e engenharia de segurança do trabalho, foi responsável pela lei que instituiu o Serviço de Engenharia e Arquitetura Pública em Belo Horizonte com o objetivo de possibilitar a regularização de moradias em vilas e favelas. Nós, ao discutirmos a engenharia pública nessa casa, já há longos anos, da importância dela como instrumento de regularização de propriedade, de instrumento de execução de obras e de investimentos particulares, próprios do cidadão, mas com segurança e com orientação adequada, isso traz um benefício muito grande para o nosso cidadão, para um quarto praticamente da população que mora nos aglomerados da cidade. Os projetos de lei criados pelos engenheiros e sugeridos pelo CREA Minas são acompanhados de perto por uma assessoria parlamentar. Além desse trabalho, a equipe também incentiva profissionais de todo o Estado a participarem com ideias, propostas e sugestões. É um meio que o profissional do CREA tem para o exercício da cidadania, que é exatamente a participação popular. Porque, infelizmente, hoje a gente vê muitas normas sendo aprovadas sem uma análise técnica, que às vezes ela não é eficaz. Que se tivesse essa manifestação técnica, ela seria mais, com mais facilidade de cumprimento, até de cobrança dos órgãos. A advogada dá alguns exemplos de projetos acompanhados pelo Conselho, tanto no âmbito estadual como no Congresso Nacional. É no caso do Congresso Nacional, nós temos lá vários projetos, são 51 projetos no total. E esses projetos tratam de várias matérias, seja de fiscalização profissional, controle das obras de engenharia, seja de emissão de diplomas pelas universidades, então são vários. Quem tem dúvidas ou sugestões, pode e deve participar pelo e-mail da assessoria parlamentar.